Nós estamos metendo o Paulinho Galeta aí, o Paulinho Galeta aí Chega aí presidente, vai chegar o presidente a ganhar com ele E não vem o sereno, trazendo o recado do piranê Vem falando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui Com sua cara de dois, com o seu páscoa, lhe jantou Vem falando pra gente, vai chegar o seu páscoa, lhe jantou E não vem sombrinha, fazendo a bonita, você acaba aqui Vai pensar no pacote, vai parar chamar de tudo, seca o pacote O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de cantal, é pacote pra bater Eu quero levar você, o que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de cantal, é pacote pra bater No cacique de ramos, vai chegar o cura com seu violão E eu tô cantando, eu tô com o páscoa, lendo na porta A minha rapazinha tá fazendo pra mim, comprando a bebida Deixa eu pra mim sentir nessa negativa, pra ter a comida É, fica legal É, fica legal O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de cantal, é pacote pra bater Meu pai nega você E é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de cantal, é pacote pra bater Eu quero presentear A minha linda donzela Não me pronta nem ouro Eu vou dar coisa bem sigela Vou contar uma flecha amarela Guardando a cor na benela Eu vou dar coisa bem sigela A entrada da favela Eu quero presentear A minha linda donzela Não me pronta nem ouro Eu vou dar coisa bem sigela Sem falar na outra faça amarela Vou dar coisa bem sigela Eu vou dar coisa bem sigela A minha linda donzela Eu vou dar coisa bem sigela Com meio da temporada Um cachorro numa cadela Uma curtida grenada Para enfeitar a janela Sem falar na outra faça amarela Botar uma linda donzela Botar uma linda donzela Eu vou dar coisa bem sigela Eu vou dar coisa bem sigela Com meio da entrada da favela Eu quero desejar A minha linda donzela Eu quero desejar Não me pronta nem ouro É uma coisa bem sigela Vou contar uma faixa amarela Portada com o nome dela Eu vou dar coisa bem sigela Eu vou dar coisa bem sigela Que eu vou mandar pendurar A entrada da favela E se ela vacilar Vou dar-lhe um cacho nela Dar-lhe uma banda de frente Quebrar cinco dentes e quatro costelas Vou comprar numa faixa amarela Cortada com o nome dela E vou mandar pendurar A entrada da favela E falar sem faltar Na faixa amarela Cortada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar A entrada da favela E 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 a entrada da favela Eu soube que você anda falando Me ouvindo e implorando Pra voar o nosso lar Ao outro lar Guarde a sua língua na boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter pressa Se foi você Quem me pediu perdão Se foi você Quem me pediu perdão Eu soube Eu soube Que você anda falando E eu vivo e implorando Pra voar o nosso lar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Guarde sua língua na boca Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mas você não mereceu Amor igual o meu Era pra ser guardado Você não comprou os mandamentos Tentando mentir o que conseguiu Tudo acabado Mas se era o que eu ia em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra hoje Com o meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra hoje Com o meu mundo proibido Eu já muka já que eu fiz palmas e as palmas dos presidentes.